Então vou preparar uma receita que se chama brusqueta de hambúrguer angus com berinjela ao mel. É uma receita, Batista, fácil! Chef, mas o que é angus? É uma carne bovina. E ela é muito especial, porque ela se entrelaça com a própria gordura muscular e gera uma carne muito macia, a primeira saborosa e suculente. É muito procurada, justamente, pelos gourmets do mundo inteiro. É isso que a gente vai usar. Então vamos lá pegar. Pega aí pra mim. O primeiro passo é fazer a berinjela. O hambúrguer, vamos deixar ele aqui congelado. Mas o primeiro passo é fazer um caldo. Onde eu vou colocar a minha berinjela pra confitar. Nessa panelinha, eu vou colocar vinagre de maçã. Vou cortar, inclusive, um pouco de vinagre com água. E bastante mel. O mel que vai dar o tom adocicado, o tom agrodose de secado. Aí! Sempre bem-vindo. Como se chama isso? Dedo de moça. Vou botar alho. Não precisa nem descascar. Só dá uma quebrada assim. Pá! O que que é isso? Louro. Tomilho. E... Alecrim. Não. Não? Não. Não. Alecrim. Eu acho que isso é legal, Batista. Eu acho que isso é importante quando você entra numa cozinha. E conhecer os produtos que a gente usa. Isso é muito importante. É o primeiro passo do ato de cozinhar. É saber de onde vêm os nossos produtos. Exatamente. E a gente vai preparar agora a nossa berinjela. Essa é bonita, né, Batista? Tô temperando com sal. Porque eu não temperei ainda. E pimenta. E aí eu vou pegar meu caldo que tá pronto. Bota a peneira em cima da frigideira. E dá o que chama de deglacer. Pode botar o caldo todo. A receita tá certíssima. O mel vai começar um pouquinho a caramelizar. Uh! Isso aqui vamos deixar dentro desse caldo. Pelo menos 12 horas. 24 horas é melhor ainda. Olha lá, chefe. Olala! Olha como ela ficou encharcada. Com tudo que a gente coloca dentro. Ok, próximo passo. Então temos a berinjela pronta. É o hambúrguer. O fogo precisa ser bem quente. Vamos usar ele congelado. É importante dizer que esse hambúrguer vem sem conservante artificial. Nada. E carne pura. É importante. E vem sem tempero. Que a gente sabe que tempera principalmente sal. Desidrata o produto. Isso é muito importante que a gente vai temperar agora. Do jeito que a gente quiser. Sal, pimenta. E vamos lá. Bota o hambúrguer. Para mais ou menos 5 a 8 minutos de um lado. 5 a 8 minutos do outro lado. E preparar o pão. Isso aqui é um pão de fermentação natural. Se chama sourdough ou pão de campanha. E colocar isso aí para tostar lá no forno. O cheiro está assim tipo... Está demais. Vou virar. Rola o nosso pão. As berinjelas confitadas. Bota bastante que isso é bom. O caldo. Ok. E agora o hambúrguer. Dá uma cortada assim. Em quatro. Aí pega uma bela fatia de mozzarella. Dois minutos no fundo. Só para derreter a mozzarella. Gostou? Adorei. Maravilha. É um momento gourmet. Sem sair de casa. Pronto. Bota assim um pedaço de tomilho. Gostou, Batista? Adorei, Chef. Olha! Carne maravilhosa, hein?